A crítica na TV já está de volta na sua tela imagens ao vivo da Alameda Cosme Ferreira. Estamos sobrevando nesse momento com o nosso drone para mostrar o trânsito agora à noite 7h22. A gente vê do lado direito os carros indo no sentido dos bairros ali que vão para a zona norte. Jorge Teixeira, Ouro Verde, Tancredo Neves. Já à esquerda a gente vê o fluxo indo em direção à Bola do Coroado ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Então a gente vê o trânsito bom nos dois sentidos exatamente nesse trecho aí da Alameda Cosme Ferreira. A gente não vê grandes retenções. Então trânsito bom tanto em direção aos bairros da zona norte como a Bola do Coroado. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito. E a construção de um muro está causando muita discussão entre moradores dos conjuntos Vila da Barra e Galileia 2 lá na zona norte. Enquanto uns defendem a medida como forma de segurança, outros dizem que ele está impedindo a circulação e o acesso a outras áreas da região. Há um ano moradores do conjunto Vila da Barra construíram este muro. A intenção seria dar segurança e tentar evitar os assaltos. O problema é que ele está impedindo o acesso de pedestres e condutores para a Avenida Sumauma no Galileia 2, zona norte. E isso vem causando várias reclamações. De acordo com dona Etelvina, ela mora há 12 anos no bairro e se sente prejudicada com a construção do muro. Principalmente quando precisa utilizar o transporte público. Tem de descer essa rua todinha, dar a volta para pegar lá embaixo. Segundo a diretora da associação, tudo foi feito com autorização do Instituto de Planejamento Urbano do município. Temos o direito legítimo porque o implube deu para fecharmos, mas não vamos deixar outra parte sem o mesmo acesso. A Defensoria do Estado foi ao local tentar resolver o impasse. São vários direitos que estão em choque. O direito de ir e vir, o direito à segurança e também o acesso livre das pessoas que é o principal questionamento nesse problema. Os moradores estão bastante exaltados e tanto é que alguns já chegaram a tomar medidas drásticas anteriormente. A Defensoria quer evitar que isso aconteça e possa, na verdade, atender tanto o interesse de quem precisa se locomover quanto o interesse de quem está buscando segurança pública com os próprios recursos. E olha, numa audiência pública hoje à tarde, a Defensoria procurou resolver o impasse. E no primeiro momento, o problema foi repassado para a gerência de parcelamento do solo do Implurbi, que ficou de avaliar uma alternativa para permitir os acessos dos dois lados. E não só os muros que causam problemas na hora de ir de um bairro ao outro, não. Um estudo feito pela Prefeitura apontou que várias pontes em Manaus, construídas há décadas, precisam de intervenções. Em alguns locais, o trabalho já começou. Na Avenida Professor Newton Lins, os trabalhos já entraram na fase de terraplanagem para receber o concreto e o asfalto. 40% da obra já está concluída e deve ser entregue no dia 25 de novembro. Até lá, transtornos para quem mora na região. Essa obra precisa de uma certa urgência. Nós estamos sofrendo com essa obra aí porque nós estamos parados. Manaus está toda travada para o lado de cá. Para lá, não sei. Mas para cá, se você vier no horário de seis horas aqui, você não consegue entrar. A avenida é a principal ligação entre a Torquato Tapajós e o bairro Parque 10 e teve de ser interditada por causa do desgaste. A estrutura antiga já estava cedendo e a ponte podia desabar a qualquer momento. Segundo a Prefeitura, a obra faz parte de um plano de emergência. Ao longo do ano passado, nós iniciamos um processo lá na Seminf de catalogar as pontes da cidade. Nós levantamos um pouco mais de 190 pontes. Então, em cima desse levantamento, nós identificamos algumas pontes que estavam recalcando com risco de colapso. E foi o que aconteceu nessa daqui, da Avenida Newtonista. Ainda de acordo com a Seminf, pontes feitas em Gabião, uma tecnologia usada na década de 80, duram cerca de 20 anos. Por isso, pelo menos 30 pontes antigas em Manaus devem passar pela mesma intervenção. Algumas em áreas de grande fluxo, como esta na Avenida Brasil, na Zona Oeste, próximo à sede da Prefeitura. Por aqui, até estacas de madeira têm ajudado a reforçar a estrutura. Já no bairro Nova Esperança, na Zona Centro-Oeste, esta ponte já começou a receber os serviços emergenciais. E mesmo admitindo não ter todos os recursos necessários, a Secretaria espera cumprir a meta. A Prefeitura está tentando fazer tudo, acho que em torno de 5 a 6 anos. E olha, com a proximidade do Dia das Crianças, muita gente que já está com as contas apertadas, acaba empurrando mais uma compra no cartão de crédito. Quando chega a fatura, já virou aquela bola de neve e os juros só contribuem para aumentar as dívidas. É fácil achar quem se identifique com essa situação. É que Manaus está entre as capitais mais endividadas do país. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio, quase metade da renda dos manauaras está comprometida com o pagamento de dívidas. A maioria feita com cartão de crédito. O Sildomar conhece bem essa história. Há um ano estava cheio de dívidas e tendo que parcelar a fatura do cartão de crédito. Para tentar suavizar ali para pagar de um jeito mais tranquilo a longo prazo. O funcionário público percebeu que tinha um problema. Sabia quanto ganhava, mas se perdeu nas contas de quanto gastava por mês. E resolveu pedir ajuda. Dei um basta nisso, falei que eu queria mudar e me planejar realmente para que eu pudesse usufruir também do meu dinheiro. Não só pagar dívidas, só pagar boletos. Então, depois que eu comecei a fazer o planejamento, o acompanhamento financeiro com o coach, eu comecei a controlar os meus gastos e saber também reduzir os meus gastos mensais. Hoje, ele continua fazendo todos os dias o mapeamento financeiro. Tudo, até uma água, vai para o caderninho. Desse jeito, ele consegue saber exatamente como o dinheiro dele vai embora. O resultado disso? Nada de dívidas. Hoje, os meus gastos, eu posso dizer que estão bem mais controlados. Eu consegui reduzir bastante os gastos supérfluos, principalmente. E o que antes eu tinha muitas dívidas, hoje eu consegui pagar todas. E cada vez mais a renda vem sobrando para eu aplicar em coisas que vão me gerar mais renda ainda. Utilizar o dinheiro de maneira inteligente. Porque também eu tenho planejamentos posteriores para eu expandir meus negócios para outros países também. Então, eu já estou me planejando para ter uma reserva para que eu possa me manter pelo menos em algum período lá. E também expandir e começar a ter mais prosperidade financeira nesses lugares. O Sildomar percebeu há tempo. Mas os números da Fê Comércio são preocupantes. Hoje, 43% da renda familiar dos manauaras está comprometida com o pagamento de dívidas. Isso impossibilita novas compras e causa uma queda nas vendas do comércio. E segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, são os altos juros dos cartões de crédito e do cheque especial que têm contribuído para esse aumento de endividados. Principalmente quem compra por impulso. Ah, eu vou comprar porque está barato, mas não fez um planejamento correto e não sabe quanto ele tem disponível. Então, essa compra por impulso, muitas vezes é que deixa você nessa situação de endividamento. Mas o cartão de crédito não deveria ser o vilão. A falta de planejamento, sim. O cartão de crédito, ele bem utilizado, ele é um aliado no controle das suas despesas. Porque você pode parcelar dentro de um limite que você possa pagar, por isso você precisa de um planejamento financeiro. Mas o uso do cartão é que faz com que você tenha essa variação. Ou ele é bom ou ele não é. É preciso ficar atento aos juros e lembrar que a taxa Selic, que serve como base de juros, está em 8,25% ao ano. Dos cartões de crédito, é quase 370% ao ano. Ou seja, quase 44 vezes maior. O cartão de crédito não é complemento de renda. Ele, sabendo usar, ele se torna um parcelamento que eu fico controlando o pagamento dessa minha dívida contraída. Mas jamais pegar saque em dinheiro do cartão. Está tudo no papel para saber aonde você está gastando e não gastar mais do que recebe. E veja daqui a pouquinho, no primeiro dia de inscrições da CNH Social, o site do Detran ficou fora do ar por causa da grande quantidade de acessos. E mais, tem gente se preparando para fazer alegria dos pequenos, que não iriam ganhar presente no dia das crianças. Daqui a pouco a gente fala de solidariedade. Fique sabendo que você pode ajudar. Quer saber como? Daqui a pouquinho eu te conto. Agora são 7h31. Uma crítica na TV volta em instantes. E aí Legenda por Sônia Ruberti